Caxias parou para assistir a final da Libertadores, que aconteceu nesse último sábado. O Palmeiras foi minoria diante de uma cidade pintada de rubro negro. Bares, avenidas, carros estampados com o amor pelo futebol que pulsa nos corações dos caxienses. Caio é membro da TOP, que significa Torcida Organizada do Palmeiras, que há anos acompanha os títulos do Verdão aqui na cidade. Ele ainda fala sobre a expectativa para o jogo e deixou também uma mensagem para os jogadores. O Palmeiras é grande, é muito grande. Diferente do momento que o Palmeiras está vivendo, o Palmeiras é grande e vai ser campeão. A família do Erinaldo preferiu se reunir em casa para acompanhar a final. Mas, aos cinco minutos do primeiro tempo, Mike, com um passe longo, perfeito, tocou para Rafael Veiga abrir o placar. E a torcida do Flamengo na casa do Erinaldo ficou cabisbaixa diante do resultado temporário. No final do primeiro tempo, o torcedor deixou sua análise. Olha, infelizmente, os times que jogam contra o Flamengo já aprenderam a jogar. Eles sabem que tem que se retrancar, porque senão vão tomar gol, isso é óbvio. Então, eles se retrancam e vão para uma única bola. O Palmeiras conseguiu um único contra-ataque no primeiro tempo e fez um gol, infelizmente, para o Flamengo. Voltamos para a concentração do Palmeiras em Caxias e, por lá, as expectativas eram as melhores. Já no segundo tempo do jogo, Gabigol recebeu de Arrascaeta e superou a defesa de Everton, deixando o jogo empatado. Mas o empate persistiu até a prorrogação, quando o Davidson apareceu para decidir. O Camisa 9 aproveitou o vacilo de Andréas Pereira, partiu sozinho até a área e venceu o Diego Alves para definir o título. É, seu Erinaldo, não deu para o Flamengo dessa vez. Mas o Ricardo já tinha arriscado o placar que deu certo. 2x1 para o Palmeiras, vamos liquidar essa fatura. E na edição de sexta-feira do Jornal da Guanaré, eu ainda deixei meu palpite. Pena que errei o placar. Vou torcer para o Palmeiras. Aposta em quanto aí no placar? Bom, acho que vai ser apertado. Acho que vai ser 3x2 para o Palmeiras. E a torcida, que era minoria, comemorou o título pelas ruas da cidade em uma grande carreata. E aí E aí E aí Se inscreva no canal